Bom dia gente, bom dia mesmo, uma ótima quinta-feira a todos, já estamos aí no dia 7 de fevereiro ano 2019 e estamos iniciando mais uma edição do programa TV Itajubá Entrevistas. Essa semana estamos falando sobre saúde, falamos ontem sobre defesa social e hoje vamos voltar a falar sobre saúde aqui no município, por que não dizer das cidades da nossa micro região. Falando de saúde você sempre pode mandar perguntas em relação ao tema, hoje estamos recebendo a enfermeira Rose, Rose Marquette, ela que é coordenadora do programa de imunizações aqui da cidade de Itajubá. Rose, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, seja bem-vinda à TV Itajubá. Hoje nós vamos falar de um tema importante, ainda mais essa época do ano, né? Sim. Você trabalha com a questão das imunizações, das vacinas, como é que funciona? Então, nós temos aqui em Itajubá 23 salas de vacinas, além da sala do programa, né? Que é ali na Policlínica do Mercado, são mais 23 salas de vacinas e o programa funciona em todas essas salas, vacinando todo mundo durante todos os dias, crianças, adultos. As vacinas hoje não são mais vacinas só para crianças, né? A gente tem um programa que funciona para todas as idades. É porque antigamente, né, as pessoas levavam em consideração apenas os cartões de vacina para as crianças até os 5 anos, aquelas campanhas que acontecem para até crianças de 5 anos, mas hoje em dia a campanha, as campanhas estão bem mais extensas, né? Sim, nós vacinamos todo mundo e procuramos passar isso para a população, né? Que vacina não é só para criança, o adulto mesmo, até o fim da sua vida, ele toma vacinas. Que nós temos a antitetânica que deve ser aplicada de 10 em 10 anos no decorrer da existência inteira. Então tem que sempre retornar no posto, né? Alguns com mais de 40 anos já não têm as carteiras de vacinação, então a pessoa perde o controle, né? Porque a carteira geralmente fica com os pais e a pessoa fica adulta e acaba levando o cartão de vacina. E acontece também, numa determinada fase, os pais vêm a falecer e você já não tem mais acesso a essa caderneta. Aí fica difícil o controle, né? Vai mais na consciência da pessoa, né? Não, mas dentro do programa de imunizações, nós temos um... faz parte do protocolo deixar um espelho na unidade. Sim. Então toda unidade onde a pessoa foi vacinada, a gente deixa registrado nesta unidade a vacina que ele tomou. Então se você tomou uma vacina há 20 anos atrás ali no postinho do mercado, nós temos registrado a vacina que você tomou. E o postinho do mercado é uma referência aí, tá, Jumar, ainda, né? Ele é. Na questão de vacinações. É, teve uma época inclusive que ele era o único que aplicava algumas vacinas, né? Há uns anos atrás, a vacina BCG, que hoje nós aplicamos nas maternidades, nós fazíamos só no postinho do mercado. A vacina da febre amarela, quando não era ainda do calendário mineiro, nós vacinávamos só no posto do mercado. Aí a pessoa chegava para vacinar uma ou outra, a gente fazia todas as vacinas que tinha disponível naquela época. Então, pelo menos uma vez aí o pessoal mais velho já passou ali no mercado. A primeira vacina da vida com sete dias? Nós fazemos ao nascer agora. Ao nascer agora, né? A equipe do programa de imunizações, todos os dias passa nas maternidades, vacinando os recém-nascidos. Nós temos uma determinação do Ministério da Saúde que até as, de preferência nas 12 primeiras horas, até as 24 primeiras horas, a criança receba a vacina contra a hepatite B. E nós fazemos esse serviço aqui. Todos os dias, inclusive nos feriados, sábados, domingos, tem uma equipe que vai nas duas maternidades, né? O hospital e Santa Casa, vacinando. E ali nós vacinamos não só a população de Itajubá, os recém-nascidos de Itajubá, mas também os recém-nascidos da micro-região. Porque muitos municípios não têm hospitais, maternidades, então eles vêm nascer aqui. E nós vacinamos todo mundo. E o cartão de vacinação é feito ali mesmo ou já tem que... Já fazemos ali. O cartão já chega, aquela caderneta que é hoje, né? Chega nas maternidades mesmo e nós já utilizamos ela ali. E aqueles cartões, eles estão cada vez mais instrutivos, né? Sim. Bem mais fáceis para a mãe. Hoje é uma caderneta, né? O passo a passo da primeira infância inteira, da criança, né? O desenvolvimento, não só o cartão de vacinas, mas também todo o desenvolvimento motor, para fazer um acompanhamento mesmo, de médico, tudo o que for necessário anotar ali. E a mãe também serve como uma cartilha de orientações para as mães, né? Você dizia sobre a vacina contra hepatite. Essa vacina tem que ser tomada de quanto tempo? Não, ela é... Apenas um ano na vida? É um esquema, são três doses a vacina da hepatite e ela... Hoje a gente faz na criança, no primeiro ano de vida, a gente já faz as três primeiras doses. É uma vacina que chama pentavalente, que tem no sistema, e ela já contempla a hepatite B. Então, todas as crianças pequenas já recebem essa vacina. O adulto que não tem, ele pode tomar também no posto, em qualquer idade. Ela não tem limite de idade. Fazemos em qualquer faixa etária a vacina da hepatite. Por exemplo, eu vou me citar como exemplo, até porque anteontem eu comentava com a Luciene, que esteve aqui juntamente com a Tatiane, sobre a vacina contra a febre amarela. Alguém que não tomou, eu levantei o dedo, porque eu não tomei ainda a vacina contra a febre amarela. E eu lembro que acho que a última vacina que eu tomei também era alguma campanha que aconteceu no ano 2009, 2010. Teve uma campanha, eu morava fora, morava em Varginha. Aí ali apareceram os enfermeiros, e eu acho que tinha aquele surto de gripe, né? Em 2010, acho que aquela vacina. Não, em 2010 nós fizemos uma campanha grande de febre amarela. Febre amarela? Pode ter sido tal que eu não morava em Itanjubá, eu morava na cidade de Varginha. Mas eu lembro que eu tomei uma vacina em 2010, e lá para cá eu não tomei nenhum tipo de vacina. Então tem a febre amarela e tem também alguma vacina gripe, essas vacinas contra a gripe tem a faixa etária também, né? Gripe nós fazemos todos os anos, é uma grande campanha, né? Que começou como campanha do idoso. Aí depois foi aumentando a população, nós passamos para as crianças, tem as pessoas que têm doenças crônicas. Hoje fazemos nos professores, tanto de rede pública quanto privada, fazemos também. Faz parte da campanha todos esses segmentos. Então ela não abrange a população como um todo, mas tem uma grande parte da população que é contemplada com essa vacina da gripe. Quando a vacina vem em maior quantidade e ainda sobra a vacina depois que termina a campanha, nós passamos a fazer para a população em geral. A hepatite, por exemplo, como a maioria das vacinas, que eu particularmente também, foram adquiridas no posto aqui do mercado. Então o que você quer dizer, se eu chego ali, ou algumas pessoas mais ou menos da minha faixa etária, que são itajubenses, então tem esse controle. Com o nome a pessoa tem esse acesso. Em qualquer unidade, a gente tem um registro de todas as pessoas que passaram por ali. Hoje, inclusive, o sistema de informação, de digitação, é online. Então nós temos agora todas as pessoas registradas. E aí se você vacina na minha unidade e vai fazer uma outra dose em outra unidade do município, lá está registrado porque aparece. A questão da informatização, tecnologia, facilitou ainda mais. Isso para nós é muito importante e muito bom porque, igual você falou, você não tem um cartão. Então você chega para tomar uma vacina comigo, eu vou iniciar seu esquema, porque para mim você é uma pessoa que não tomou vacina. Porque o registro é importante para comprovar. Então eu vou fazer, vou iniciar um esquema. Se você já está digitado lá no sistema, eu abro em qualquer unidade que você tomou, já aparece para mim que você tomou aquela vacina. Então eu só vou completar as suas doses. Não vou precisar iniciar novamente. Nós estamos aí entrando no mês de fevereiro, época de calor, época de chuvas. Quais são as vacinas mais procuradas e aquelas que vocês fazem uma referida campanha para que as pessoas possam procurar uma OBS mais próxima? Então, nesse momento nós não temos, o que está falando muito atualmente é a dengue, né? Que é uma, é sazonal nessa época ela aparecer por causa das chuvas e tudo mais, né? Sim. Só que nós não temos disponibilizado ainda no sistema uma vacina da dengue. Não temos. Então as pessoas perguntam tudo, mas nós não temos. As vacinas da dengue que estão disponibilizadas ainda são na rede pública e a eficácia delas não é de 100%. Ou seja, os laboratórios, os cientistas ainda pesquisam uma vacina eficaz. O próprio programa de imunizações, o Ministério da Saúde, está desenvolvendo uma vacina contra a dengue. Eles estão em fase de desenvolvimento, de testes e provavelmente... Isso aqui no Brasil mesmo ou num outro país aqui no Brasil? E provavelmente daqui uns dois anos ela já esteja integrada no programa. Mas no momento nós não temos. O que a gente sempre reforça é que não é por causa do momento, mas por causa da nossa região. Nós já tivemos aí em dois anos seguidos o surto de febre amarela no Brasil, começando em Minas Gerais, passando para o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então foi grande que alastrou essa doença. Nós ainda temos casos acontecendo. Então que a população se imunize, vacine-se contra a febre amarela. Aqui em Itajubá, é muito difícil a gente achar uma pessoa que não vacinou contra a febre amarela. Você, para mim, é uma surpresa. Verdade. Sabe por quê? Porque desde que a doença apareceu há dois anos, e foi bem aqui na nossa... Pegou a nossa região, quase chegou perto aqui, nós tivemos inclusive no bairro de São Pedro, a análise de um macaco positivo para a febre amarela. Quando foi feito o exame, tudo deu positivo. Então, quer dizer, nós temos o vírus nas nossas matas. Então, a pessoa, para ficar tranquila, ela tem que estar vacinada. E nós fizemos uma campanha muito grande, porque a partir do momento que apareceu, a gente chama de episodia positiva do macaquinho que foi morto, nós tivemos que vacinar casa a casa. As nossas equipes saíram casa a casa, batendo de porta em porta, para vacinar as pessoas que, porventura, não tivessem vacinado. Então, nós fizemos uma campanha enorme, chama-se uma intensificação vacinal. Então, poucas pessoas provavelmente ficaram sem vacinar. E aquelas que não vacinaram, são aquelas que não quiseram mesmo, porque nós fomos insistentes. Inclusive, nós fomos, e depois nós voltamos daquelas iniciativas. Vocês faziam campanha pelas ruas, né? Isso. E à noite, para pegar todo mundo em casa, né? E depois que nós terminamos de passar em todas as casas, nós começamos a voltar onde houve a negativa. Fomos lá naquele pessoal que recusou, a recusa. Então, vamos ver se a gente tenta o convencimento dessa pessoa. E conseguimos muitos. Mas tem aqueles também que são posicionados contra, né? Então, aí não vacinaram. Mas correm o risco de pegar a doença. Agora, voltando ao assunto do Aedes aegypti. A questão do mosquito, a Aedes aegypti pode transmitir a dengue, chikungunya e também a febre amarela, né? Isso. E a zika. E também a zika, zika vírus. Tá. Só existe, nesses quatro casos, só existe, portanto, a vacina contra a febre amarela. Só. Então, uma clínica particular, aí vou chegar a uma pergunta interessante, a clínica particular, que fala, que põe uma propaganda, que vem a vacina contra a dengue. Pode ter essa vacina, mas ela não tem eficácia de 100%, não garante nada. Não, ela tem a vacina. Tem, mas não garante eficácia. Ela só não está disponibilizada no serviço público ainda. Sim. Mas, porque, para uma vacina entrar no serviço público, ela tem que garantir alguns quesitos. Sim. Entre eles, maior eficácia. Então, estão sendo desenvolvidas vacinas e tem uma vacina especificamente sendo desenvolvida que está sendo voltada para a rede pública, pensando na rede pública. Então, provavelmente, essa vacina vai ter uma eficácia maior. Agora, as vacinas que estão no mercado, elas não garantem 100% de eficácia. Nenhuma vacina, quase... Tem algumas vacinas que garantem 100%, mas a maioria não garante 100%, chega perto. Mas, as vacinas da DENC que estão disponibilizadas, elas estão conferindo cerca de 50%, 60%. E... Mas, isso é comentado na clínica particular. Se você vai, eles vão falar. Eles não estão enganando ninguém. Não estão enganando ninguém. Não estão enganando ninguém. Só tem a vacina, mas não garante 100% eficácia. Daí, a rede pública não adquire essas vacinas justamente por isso. Não. E tem outra coisa. Tem que ser... Tem que ser... A compra tem que vir em função de custo-benefício. Tudo tem que ser avaliado, né? Então, provavelmente vai vir, mas vai vir melhor. Né? Agora, nas clínicas particulares tem a vacina. Ela não é ruim, porque se confere um pouco de imunidade, já está bom. Toda vacina é boa, na minha opinião. E também, ela costuma ter algum tipo de reação? Sim, toda vacina pode dar um pouquinho de reação, né? Dá uma febrinha, dá uma dor no corpo. Depende muito da vacina. Tem alguns eventos que a gente já aguarda. E essas clínicas que, de repente, têm essa vacina, anunciam a vacina contra a dengue. E vai, vai, vai na questão do zika vírus e do chikungunya. Não tem. Tem, não adianta, isso é pra ir, não, nada, nada. Tudo em fase de testes. Testes, exatamente. Estamos apresentando o programa TV Itajubá. Entrevistas aqui pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Em nome da Eletel. Aí, gente, ontem tivemos jogos aí pela Copa do Brasil, pré-libertadores. E você não assistiu os jogos do seu clube, por quê? Não tem aí do pacote Premier, não tem um pacote exclusivo aí que a Eletel pode levar até você. Então, ligue agora, 3621-4600, 3621-4600 e adquira aí um dos pacotes que a Eletel pode lhe oferecer. Pra você ter acesso aos jogos do seu time preferido, aos melhores documentários, aos melhores filmes, novelas e muito mais, ok? Eletel, ligue agora, 3621-4600, DDD35, 3621-4600. Anuncia aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 amarela? Existe o contágio, quem tem a doença, né? Se a pessoa ficar doente, existe, existe o risco de ir a óbito. O contato, né, eu fiz o contato, se uma pessoa tem a febre amarela, então, porque tem a questão... Não, a febre amarela é transmitida por um vetor, que é o mosquito, né? Então, você só pega essa doença... Então, eu entendi a pergunta mais ou menos aqui, há risco de óbito no caso de contágio da febre amarela. Se a pessoa ficar doente da febre amarela, existe. Nós tivemos vários óbitos em Minas Gerais e no Brasil, nesses dois últimos anos, por conta da doença. Inclusive, comentávamos na terça-feira, eu tinha uma amiga, minha amiga, inclusive, que faleceu aqui em Itajubá, porém, foi através de um trabalho de uma triagem, descobriu-se que ela havia ido numa cidade vizinha e ali ela acabou, né? Ela tinha uma residência em Pirango Sul e ela pernoitava em Pirango Sul. E essa pessoa, que a gente sente muito o falecimento dela, ela foi... A nossa equipe da unidade da Varginha esteve na casa dela e ela recusou a vacina. É, né? É recusou. Nós temos esse relato. O marido dela fez a vacina, tomou, e ela não quis mesmo. Posicionada contra a vacina. E aconteceu, infelizmente, esse caso. Daí a necessidade, realmente, de se tomar essa vacina contra a febre amarela. Ela está disponível em todas as unidades? Todas as unidades. Nós temos unidades que são fixas, aquelas salas de vacinas que funcionam todos os dias. Temos algumas unidades que nós não temos uma sala de vacina fixa, porque são casas alugadas, tudo. Então, a sala de vacina, ela tem uma série de requisitos que são necessários para se montar. Então, a gente faz unidade móvel. Então, tem unidades, por exemplo, que não têm a sala fixa, mas uma vez por semana, pelo menos, a vacina vai para lá. E a comunidade sabe. E, às vezes, até duas vezes por semana vai. Por exemplo, a Estratégia de Saúde da Família, da Boa Vista. Lá não tem uma sala de vacina que funcione todos os dias. Mas ela funciona duas vezes por semana. Funciona na segunda e na quinta-feira. Então, a população dali sabe que nesses dois dias, todas as vacinas vão em caixas térmicas, tudo. Nós mandamos do posto de saúde, mas elas vão e estão lá disponíveis o dia inteiro para a população daquela unidade, para facilitar. Ô, Rosi, com essa experiência toda que você tem nessa área, aconteceu aqui em Itajubá de alguma pessoa ter tido algum tipo de reação em relação à vacina? Uma pequena reação, uma febre, uma dor? Não, reações a gente sempre tem. Mas quais são os tipos de reações? Tem. E esse também é um serviço que nós temos dentro, protocolar no programa de imunizações, de fazer a verificação dessas reações. Nós chamamos de eventos adversos. Sim. Então, isso já faz parte do nosso serviço. A gente já fala para a mãe ou para a pessoa que vai vacinar. Se você tiver algum tipo de reação, nos procure, vem relatar. E dependendo da reação, se necessita de um atendimento médico, de um acompanhamento, nós damos também esse acompanhamento. A vacina não termina na hora que a gente aplica a vacina na pessoa lá no postinho. A gente acompanha no decorrer do tempo, se ela tiver uma reação. Quais as reações mais simples, mais conhecidas? As mais clássicas são a febre, de baixa intensidade, a reação local, que faz aquilo que eles chamam de calor, ou o carocinho, faz um nódulo. Então, essas reações são as mais clássicas. Dependendo da vacina, também dá uma dorzinha no corpo, mas não ultrapassa 48 horas. E se eu tiver doente, ou uma gripe, ou algum outro problema, posso tomar vacina? Pode. Se você não tiver um sintoma, se você tiver, por exemplo, hoje você está aqui perfeito, mas você pode estar com uma doença incubada. Do jeito que você está, você vai receber a vacina. Mas pode ser que você já estivesse com uma doença incubada e ela apareça ali na frente. Não teve a ver com a vacina que você tomou, mas já estava. Mas, normalmente, a pessoa, quando toma a vacina, é a pessoa saudável. Ninguém procura a vacina quando está doente, porque ela não serve para esse propósito, ela só serve para a prevenção mesmo. A única vacina que nós fazemos no caso de um acidente é a antirápica. A vacina contra a raiva animal. Então, se tem um acidente com um cão, com um gato, ou contato com um animal de grande porte, o cavalo, vaca, tudo, a gente faz o tratamento com vacina. Aí é o tratamento, né, no caso grave. Mas, então, tem que fazer a vacina nessa condição. Agora, normalmente, a vacina é feita para prevenir a doença. Esse macaco que vocês encontraram, foi no bairro São Pedro, né? São Pedro. Quanto tempo faz isso? No ano passado. No ano passado. Esse ano, depois de lá para cá, não teve mais um caso. Não. Lembra que comentaram sobre alguns macacos que teriam aparecido mortos aqui nas proximidades? Tivemos, tivemos. Mas foi feito o exame? Foi, deu negativo. Deu negativo. Mas apareceu o macaco morto, nós já fazemos a intensificação ao redor. Tanto que aqui nessa região, nós fizemos duas intensificações. Porque nós tivemos duas episodias, morte de macaco, na região aqui. Então, duas intensificações foram feitas. Porque nós não podemos ter a comprovação por exame da doença no macaco. Nós não podemos esperar. Às vezes demora mais de 21 dias para sair o resultado desse exame. Então, nós já começamos a atuar na hora. Na hora, naquele bairro onde... Tomamos conhecimento, no dia seguinte já está a equipe na rua fazendo... Aí eu vou também tocar mais uma vez no assunto que eu toquei com a Luciene. Então, a pessoa acha, apareceu um macaco morto aqui no bairro da medicina. A pessoa vai lá, vamos eliminar os macacos. Muito pelo contrário. O macaco, ele comprova que existe o foco naquele local. Está te avisando, né? Isso não quer dizer que você vai ter contato com qualquer macaco que você vai adquirir a doença. Não, você não tem... O macaco não transmite para você. Nós precisamos... O transmissor é o mosquito. É, o vetor que é o mosquito. Agora, o macaco é uma sentinela importantíssima para nós. Porque a partir do momento que aparece o macaquinho morto, você já tem um sinal. E você vai seguir aquele caminho. É por aqui que nós vamos ter problema. Então, nós temos que... Ele serve de indicador de que a gente tem que agir naquela área. Então, quem elimina macaco, está desconhecendo, está cortando um risco que não existe, né? Quem não toma a vacina em áreas de risco, assume a responsabilidade? Pergunta de quem está nos assistindo. Assume a responsabilidade. Quem não toma, assume a responsabilidade. O trabalho do serviço de saúde está sendo feito. Primeiro, nós colocamos a Quinta Jubá no caso da Episodipo Positivo, do São Pedro. O município foi considerado um município com risco. Então, nós fizemos a intensificação, partimos para todas as casas, colocamos a vacina... Não acontece. Não tem problema, não tem problema. Colocamos a vacina à disposição em todas as unidades, independente do horário que a pessoa chegue lá. Ela tem que tomar. Ah, o postinho fecha cinco horas. Se eu chego cinco para cinco, não toma vacina porque não pode abrir, que vai perder dose. Não existe isso. A vacina está disponibilizada para qualquer horário. Inclusive, colocamos quatro salas de vacinas com horário estendido para atender aquela população que trabalha, que sai tarde do seu serviço e tudo. Vai até às sete horas da noite. Quatro unidades têm sala de vacinas para atender qualquer pessoa de qualquer local do município até às sete horas da noite. Essa campanha que vocês fizeram ano passado, Rosi, já existe um projeto para que essa campanha retome? Ou, como realmente já tem algum tempo, alguns meses, pelo menos vocês, a Secretaria de Saúde acha que não existe essa necessidade? Olha, diante de todos os relatórios que nós fizemos, nós atingimos a população maciçamente. Temos alguns pontos que ficaram ainda descobertos em função dessas recusas que eu relatei para você. Mas hoje, se acontecer, por exemplo, de ter um episódio positivo, um macaquinho morto confirmado, o caso da febre amarela naquele macaquinho, nós não vamos mais atuar dessa forma, assim, indiscriminadamente saindo pelas ruas, porque nós já temos a cidade mapeada. Aqui está todo mundo vacinado, aqui não está. Então, nós vamos atacar os pontos que ficaram falhos e ir atrás dessas pessoas que não estão vacinadas, porque hoje nós temos um mapa de quem está vacinado na cidade. E existe algum convênio, alguma parceria com as cidades da microrregião? Por exemplo, a gente volta a tocar no assunto dessa mulher de Itajubá, que foi infectada em Piranguçu. Piranguçu, o que é? 10 quilômetros de Itajubá. Então, existem cidades bem próximas a Itajubá. Existe uma parceria com essas outras secretarias de saúde em relação à imunização, em relação ao contato, onde possa ter, enfim, para que a pessoa possa concentrar um trabalho, de repente ir em outra cidade auxiliar ali? Não. A partir do momento que a gente sabe que uma cidade vizinha tem um caso, eles já têm que atuar como se ali também tivesse. Então, e a parceria que a gente tem é de oferecer informações, e se houver necessidade de enviar vacinas para eles... Se o prefeito, por exemplo, decreta situação de emergência devido à proliferação, no caso ali, naquela cidade... Na cidade vizinha, que você fala? Na cidade vizinha, sim. Nós podemos ajudar em qualquer coisa, mas não temos assim, não podemos entrar na cidade... Só para a partir do momento que... É. Podemos ajudar, se houver necessidade, a gente ajuda, oferece as vacinas, que nós somos uma cidade polo aqui da região, então nós podemos oferecer... E estamos cercados aí pela Serra da Mantequeira, então realmente existe aquela mata, então... Tudo quanto é lugar, né? E é natural que o vírus circule na mata, né? É um ser vivo também que quer sobreviver, então esse ciclo é natural. O que a população é que tem que estar preparada, vacinada. Vai adentrar a mata, trabalha dentro da mata, tem que estar vacinado. A vacina é eficaz e ela protege mesmo. Quem é vacinado não pega a doença. Bom, as vacinas que têm a campanha, principalmente a febre amarela, que nós destacamos agora há pouco, então as pessoas que quiserem tomar a vacina, é só chegar na OBS mais próxima, né? Só chegar. Nós estamos passando por um momento difícil no programa de imunizações, com uma diminuição da procura nos postinhos pelos pais. Então a cobertura anda diminuindo, o pessoal não anda vendo mais as doenças, o caso da poliomielite, paralisia infantil. Há muitos anos que nós não temos casos. Por que que não temos casos? Porque a população está vacinada. Então parece que a pessoa não se sensibiliza com aquilo em função de não ver o problema que é uma doença dessa. Pode retornar, né? Retornar. O tanto de criança que morreu com sarampo, na época que o sarampo tinha em surtos dentro do país. Hoje nós temos essas doenças controladas. Mas se a população não procura as unidades, as vacinas podem, as doenças podem retornar. Então nós já sentimos em dois anos a diminuição da cobertura vacinal. Aqui em Itajubá nós tivemos problema com uma ou outra vacina, mas as equipes trabalham muito, vão atrás. Faz parte do nosso protocolo aquela pessoa que faltou na revacina, a gente ir atrás, é protocolar isso. Então o serviço é bem feito, mas nós não podemos perder o vínculo com a população com relação às vacinas. Tem que vacinar. Tem que vacinar. Se acontecer de chegar em uma UBS mais próxima, não ter determinada vacina, aqui no São Vicente tem. Mas em todas as unidades... O que tem, não tem outras. O que tem, num lugar tem. Chegou no fim, terminou um frasco, já entra em contato que nós já levamos. Já leva na hora. Na hora. Ah, é sempre importante lembrar isso aí. Isso aí não acontece. Porque a gente pede sempre que assim que tiver no último frasco já... Tanto zona urbana como zona rural. Zona rural. Temos duas unidades em zona rural, fixas. Sim. E temos também as unidades móveis dentro desses bairros. Porque aquela unidade de estratégia de saúde da família, ela tem os dias certos de ir nesses bairros remotos que faz parte da área deles. Um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo. Sim. O Ano Bom tem uma sala de vacina fixa. E ali o Ano Bom abrange a zona rural 1. Zona rural 1. Que pega vários bairros. Pega Juru, Serra dos Toledos. Vai até o Rio Manso. Pega uma área bem grande. Então, a sala fixa é ali. Mas tem um dia certo, quarta-feira, por exemplo, faz vacina no Rio Manso. Terça-feira faz vacina no Juru. Então, a população dessas comunidades sabe. Então, já vai também todos os dias. Bom, última pergunta. Palestras, temas. Vocês realizam esses tipos de ações? Todas as... Tudo que for preciso e necessário é só entrar em contato com a unidade mais próxima do local que a pessoa está querendo. Sim. Que a gente faz as orientações. Ok. O telefone pode passar para a gente. Os contatos aí, redes sociais que você tiver. Vamos aproveitar para passar para a população. O telefone do programa é 3692-1173. 3692-1173, 3692-1173. Exato. Ok? Beleza. E pela rede social, nós temos o e-mail que é vacinasitajubá.com.br. Rose, muito obrigado pela sua atenção. Eu te agradeço. E realmente, uma entrevista de muita importância, não só na terça, como hoje e também quinta-feira, para que você realmente tenha essa consciência, gente. Dois temas principais. Primeiro, em relação ao mosquito da Aedes aegypti. Primeiro, tem que ter higiene mesmo na casa da gente, para que esse mosquito não venha proliferar por ali. Tem que ter a questão da higiene na sua casa, ficar de olho, infelizmente, ali na rua, no terreno do vizinho. Tem que denunciar se for o caso. E também, em relação à imunização. Tem que tomar as vacinas. Principalmente, aí, a vacina contra a febre amarela. Ok, gente? Um abraço a todos vocês. TV Itajubá Entrevistas. Aqui pela TV Itajubá. A TV que pega no seu celular. Um abração, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí